Talvez eu pudesse ter sido um pintor Quem sabe seria um bom escritor Acontece que eu nunca senti algum chamado em mim E acontece que eu nunca esperei que as coisas fossem assim Que as coisas fossem assim Sentindo-o de escorrer por meus dedos E mesmo que hoje eu saiba quem sou Mesmo que eu entendo que o mundo virou Parece que o tempo é belo e cruel Nessa história sem fim E às vezes pergunto pra mim Por que eu acho tudo ruim? Por que eu acho tudo ruim? Pensando que a vida é bem mais do que eu vejo Cansado de estranhos contando segredos Ainda sou o mesmo de hoje cedo Mas tô cansado de tudo que me dá medo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.